A Sopinha Caraba A Sopinha Caraba A Sopinha Marcela Dêvimaiikê Fala-fala-harê Pan-supari Lata-jaiikê Então, jowon Quanto a nivantina Bhe-lai-ho-yera-jajê Jowon Quanto a nivantina Bhe-lai-ho-yera-jajê Chila-bhabha-se Chunahari-hia Deo-i-ho-yera-jajê Jilabhabuá se chunaríá, léói hojé rájá jí Góiá que góbarás saíá, aunga ná lépaí búho Pondi ji bóla que dúára, pathkará báí búho Góiá que góbarás saíá, aunga ná lépaí búho Pondi ji bóla que dúára, pathkará báí búho Jilabhabuá se chunaríá, léói hojé rájá jí Jilabhabuá se chunaríá, léói hojé rájá jí Jilabhabuá, léói hojé rájá jí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL